Fala, galera, Aishin aqui, mano. Tempos de grandes aventuras e perigos. Desprezado pela família, um Willadir vaga pela terra em busca de um lar. Mas só encontrou ódio. Furioso com aqueles que o menosprezaram, ele vagou pela terra sem direção. Até que finalmente, o Willadir achou algo que o mudaria para sempre. O Orbe da Dominância. Corrompido pelo mal, movido pela vingança, o Arte e o Willadir fez todos se curvarem. Quem se recusasse, pagaria o preço. Os Willadirs invadiram a terra. Quem teria a coragem e o coração puro para enfrentar o Arte e o Willadir e seu reino de terror? Bom, não isso. Talvez... Agora sim, hein, galera. Salve, galera, Aishin aqui, mano. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, hoje a gente vai jogar Minecraft Dungeons, cara. Eu sempre quis jogar esse joguinho no Minecraft. Quando eu era um pouquinho menor do que eu sou hoje. Ah, que legal, Steve. Eu jogava muito, cara, Minecraft. Eu era muito viciado. Eu lembro que até hoje que eu fazia aqueles mapas no offline e criava um monte de coisa. Criava... Entrava em servidores também, jogava pra caramba. Olha que legal, parece ser a Siri, né, mano? Do Twitter. Já com ela. Aishin 17? Pode ser. Dá pra jogar no online e dá pra jogar no offline. Vou jogar no offline, mano. E fiquei com muita vontade de jogar Minecraft, mano. E vi que tinha na Game Pass Dungeons. Vambora. A vila está em chamas. Não há dúvidas de que isso é obra do Arte Illadir e seus servos. Eles devastam a terra como uma praga insaciável, subjugando ou destruindo tudo em seu caminho. Chegou a hora de heróis como você. Depressa, os aldeões precisam de sua ajuda. Ah, que da hora, mano. Parece o estilo RPG, né? Como é que eu ataco nessa porra, mano? Tá. Que da hora, mano. Muito fielmente ao Minecraft, né? Até as texturas, ó. Calma. Ai, curti o jogo, hein, mano. Será que eu consigo derrotar essa... Não. O arrecada não dá. Ai, mano. Parece a Siri. Vai daí. Foi interessante, mano. Toma. Vem. Vem, vagabundo. Vem. Toma. Eu falei que isso aqui é um tutorial, né, mano? Tem que ir pra lá, mas tá fechado aqui. Oxi. Ah. Interessante. O que tem pra cá, mano? Oi. Vai ter uma porta aqui, ó. Não dá pra entrar. Que da hora, mano. Eu queria saber o que faz só pular, só, né? Ó, XYB são algum ataque especial, eu acho. Opa. Anclar, vagabundo. Vem. Anclar, vagabundo. Morreu. Que da hora, mano. A gente tem até que bastante flechinha. Dá pra... Abusar um pouco. Opa. Que isso? Que isso? Ai. Eita. A gente já tá com 16 rubis, mano. Ó, suprimentos. Opa. Pan. Flecha. Aposto aí que ninguém sabe quem fala pan, né? Quem será que fala pan? Cadê? Olha, mano. Que efeitinho, né, cara? Textura, mapa. Pelo de bola. Tem algo pra cá, será? Não. Eita. E ferrou, galera. Vai daí, vagabundo. Vai daí. Outra de encampamento obtida. Encantar suprimentos. Deixa eu encantar minha espada, mano. Apesar de ser uma espada de ferro, né? Acho que nem ferro é isso. Deve ser pedra. Vou encantar meu arco. Tá. Olha, no nível 2, meu arco vai pegar dois alvos. No 3, são 3. Que da hora. Achei da hora, mano. Tá. Eu não vou encantar. Eu não vou encantar a espada por enquanto, galera, porque... Com certeza tem espada de diamante, né? E no Minecraft, a de diamante é... Né? Uia, flecha de fogos é difícil. Posso equipar, mano? Tá. Eu não vou usar por enquanto esse negócio, não, mano. Caramba, dá em área o dano, mano. Que show de bola. Ah, esqueletão. Vem cá. Toma. Fácil pra pular, galera. Ah, queria pegar aquele baú ali. Infelizmente, eu não tenho habilidade de pular ainda, né? Ai! Susto. Ah, era um bicho que tava no meio do mato ali, eu nem vi, mano. Será que dá pra nadar? Ah. Que show de bola, mano. Pro jeito, eu não tenho nada escondido aqui. Olha, tem uma plantinha aqui, ó. Vocês tão vendo ali, ó? Mas não dá pra fazer nada. Tá, vamos continuar aqui. Esse aqui dá pra pegar a plantinha, fazer alguma coisa, mas... Pelo jeito. Também não dá. Tá. Muito obrigado, dona... Não sei o nome dessa mulher, mas muito obrigado. Ok, ganhamos o baú. Você tá de brincadeira que eu ganho uma vara de pescar. Companheiro é filial de qualquer aventureira, da verdade. A vara de pescar tem as utilidades por apenas... Ah, tem mais utilidades do que apenas pescar. Ah, interessante. Só que nem tanto, né? Confesso que não é tão interessante e atraente assim. Tá. Como a gente não tem... Tem uma ovelha ali em cima, galera. Olha lá, ó. O que ela tá fazendo lá? Vamos fazer alguma missão aqui. Não, 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 não. Volta lá. Oxe. Aí fudeu, mano. Onde que eu tava, mano? Ah. Tá, isso aqui é a minha próxima missão, então. Então bora. Bosque dos Creepers. Os Creepers, na verdade, eles podem, né? Tem que ficar bem atento. Segundo o decreto do Art Illadir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Illadir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Illadirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Eu fico me perguntando aqui, galera. Quem nunca botou um villager para trabalhar, né? Quem nunca? Acho que todo mundo. Vem, seus vagabundos. Ó, esse aqui é forte. Olha lá, olha lá. Aê. Não põe nada. Ih, eu ganhei alguma coisa, mano. Poção sombria. Ah, eu tô invisível. Apesar que, né? Tanto faz, porque eu quero derrotar todo mundo. Posso poção de força? Eita, a galerinha tá me vendo, eu acho, hein? Ó, vem, rapaziada. Vai pegar a maçã, galera. Que show de bola. Vem, então vem, rapaz. Um machadão? Caralho. Eu ganhei um machadão, galera. Eita. Pô, e aí ferrou, mano. Pera aí. Eita, como é que faz pra equipar, mano? Será que eu joguei fora? Não. Ai. Ah, oi. O machadão, rapaziada. Curtinho, cara. Vai pra lá, rapaz. Será que tem alguma coisa aqui atrás? Não, né? Caralho, o machadão é bem melhor que minha espada. Toma. 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 Eu tenho que matar os esqueletos primeiro, né? Toma. Tá. O que é isso aqui, será? Ah. Que da hora. Ai, que vagabundo me bateu. Não tem nada mais pra cá. Ah, mano. Eu tô achando muito show. Ai, que vagabundo. Vai fugir, não. Tem um caminho pra cá, porém... Vamos ter aqui. Não é por aqui, tá, galera? Ai. Nossa, eu vim no caminho aqui que eu acho que não podia vir, mãe, mano. É, eu acho que a gente não tinha que vir... Opa, o que que é isso? Opa. Não faço ideia do que seja isso aqui. Eita. Eita, galera. Será que eu tenho que... Eita, porra. Ah, é um negócio de desafio. Tá equipado já. Eita. Eita, galera. Tem um monte de bicho aqui. Tem um baú aqui. Pera aí que eu vou abrir. Pronto. Olha, vamos explorar esse negócio aqui que eu achei, mano. Olha. Oi, pera aí que ficou um ali atrás. Vem cá, zumbi. Toma. É tipo um... Uma dungeon, isso? Tá. A gente tá bem até, mano. Tamo pegando bastante recurso. Mesmo eu não sabendo pra que que servem esses... Esses rubis. Ainda o jogo não tem mostrado a utilidade deles. Mas é melhor a gente ter mais do que não ter. Ô, vagabundo. Vai daí. Vai daí. Tá, aqui parece ser um local pra gente sair ali. Vamos pra cá. Vamos fazer o nosso nível de exploração máximo aqui, né? Se der merda. Creio que não vai dar merda, não. Tá bem de boa matar os bichos aqui. Ó, tem um zumbizão aqui, ó. Opa! Level up, rapaziada. Vambora. Ah, que da hora. Aparece o mapa. Que as áreas... Olha, que show, mano. Tá. Aqui a gente não viu ainda, ó. Na verdade não tem nada aqui, né? A gente explorou tudo aqui, galera. Show de bola. Vamos voltar lá pra missão agora. Que da hora, né? Tipo, ter objetivos secundários pra você fazer. Eu achei legal. Tem mais a gente com esse machadão aqui, ó. Machadão rasgando. Aí, ó. Oi, saiu uma aqui na frente já. Show de bola, mano. É... Vou pular aí embaixo não, rapaz. Vou pular aqui, ó. Mas tem uma flechada. Mano, e essa... Eu vou entrar aqui. Eita. Mano, galera. Eu ganhei um cachorro aqui, ó. Mas eu não sei como é que... Eita, rapaziada. Que porra era aquela ali? Eu queria equipar esse bicho, mano. Ó lá, equipamento rápido, ó. Mas ele não tá aqui, não. Ah, é uma roupa. Nossa, vai ter que ser bom na... Opa. Nossa, que... É isso? Poção sombria, dinamite e espada. Por que eu tô com uma dinamite na minha cabeça, mano? Eu vou continuar aqui. Vamos ver o que acontece. Achei... Deve elas interessantes. Tá, acho que o meu próximo ataque vai dar em área, né? Ah. Que da hora, mano. Ui, ele é mágico, hein? Ih, tem bastante coisa aqui. Olha. Tamo rico agora, hein, galera. 130 rubi. Bem, acho que é isso, né, mano? A gente já libera... É, já libertamos tudo. Tá, vamos continuar aqui subindo. Ó, por aqui a gente não explorou ainda. Vamos dar aquela explorada master mesmo, rarotada. Deixar nada pra trás. É, confesso que não foi lucrativo fazer isso. Ué, tem dois caminhos. Pra cá ou pra lá. Vou pra cá. Mas é o mais difícil, né, garota? Olha, eu confesso... Eu tô intrigado pra saber o que tem aqui, ó. Opa. Ah, vagabundo, hein, cara? Pronto. Ui, tem uma vilinha aqui, mano. Pronto. Não, peraí. Peraí, peraí. Será que tem alguma coisa aqui ou é só enfeite mesmo? Acho que é só enfeite, né? Da hora. Vamos continuar aqui. Vou ficar viciado em usar esse arco, hein, mano? Tô brincando. Ó, roubei uma vaca. Roubei não, matei uma vaca. Infelizmente. Vai ter mais uma vaca pra cá. Vou matar essa porra, mano. Ui, mano, é pra cá, mas tem coisa pra lá, mano. Ai, que vontade de... Tá, eu vou pra cá. Ô, louco. Tá doido? Aí, ó. Ixi, Inima. Tá doido de vaca. Tá, aqui não tem nada. Vamos pra cá. Essa roupinha de lobo que a gente ganhou até que é daorinha, hein, mano? Só não sei se tem alguma efetividade. Deve ter, né? Tipo. Ai, quase. O que é isso aqui? Poção de agilidade. Ai. Caralho, tem aranha aqui agora, mano? Ó, achei um baú ali. Ó, olha aqui, caramba. Tem nada aqui? Tá. Vamos pegar esse baú. Tá. Me deu mais flechas. Chega a ser um pouco interessante. Nossa, olha o tanto de aranha que tem ali embaixo. Não foi a boa ideia fazer isso, não. Ai. Oi. Ei, caralho. Caralho, é chata. Fudeu. Nossa, elas prendem você, mano? Que da hora. Não que é da hora, né? Mas tipo assim... Né? É um pouco... Opa, caramba. Sobe. Dificulta um pouco, né? Vamos entrar aqui nessa... Olha. Peguei esse pan. Tá. Só assaltamos as casinhas dos villager, né? Show de bola. Ai, eu caí. Ai, meu Deus. Tomei dano de queda, mano. Brincadeira. Tá, vamos continuar aqui. Nossa, o que que é isso, galera? Vai, ximbalzão aqui, deixa eu pegar. Eita. Coletor armadura de caçador. É inferior à nossa, né? Olha a poção. Ah, até eu pegar... Ah, mano. Espada velha, mano. Podia vir uma espada boa pra gente, né? Agora esse machadão aqui tá... Olha. Ai. Ai, caramba. Tem que pôr aí. Peguei a poção de agilidade, eu achei. Comer essa maçã. Beleza. Toma um jogo. Tem água pra cá? Não. Hum, tem um village ali embaixo. Opa. Opa. Só não é que flash era, tá? Tá. Ai, daí. Oi, mano. Tá lotado de carinha. Eita. Não, por enquanto alguma vida cheia. Eita, tem um village ali em cima, peraí. Vamos ver aí. Eita, eu vi um barulho diferente aqui do... Do padrão. Uai, tem suprimento aqui. Vamos pegar. Pan e flecha. Eu tô com 400 flechas já. Tô com bastante. Beleza. Mais um solto. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Pronto. Ah, tem mais um aqui, ó. Usar a poçãozinha de força, né? Se tiver alguém aqui... Vai penar. Eita. Ah, só abri o portão. Peraí, mas que mapa longo, mano. Toma. 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 Aí, tomei uma flash. Vem cá, esqueleto. Caramba, eu vou parar daqui a pouco, eu acho, hein. Não sei se tem uma barra de XP. Aqui não tem nada. Tem que ir lá pra lado. Toma. Vamos ver o que tem pra cá, galera. Deve ter alguma coisa. É, porra nenhuma. Tá, não dá nada. Vambora. Parece um cemitério aqui, né? Ai. Eu levei uma flechada. Nossa, um só. Vem, vem, vem. Bora, bora. Vamos ver. Pela primeira vez, eu vi uma vaca... Dropando... Uma maçã. Eita, o Creeper explodiu. Eu vou deixar... Opa, preparado. Opa. Tô me andando alto aqui, engarotada. Tem que tomar cuidado. Esses aldeões estão livres das garras dos villagers, graças a você. Achei da hora, mano. 80% de baú aberto. Criaturas derrotadas em 82 anos sofridos, 166. Tá. Osso saboroso. Será que se... É pra domar, será? Deve ser, né? É só, galera. Tem um comerciante agora. Que da hora. Porém, ele não vende muita coisa, né? É bem caro os itens, mano. Ó, tem um baú aqui, ó. E essa porra aqui? O que é isso, mano? Tá, tá. Um local pra me treinar, né? Interessante. Velhas interessantes isso aqui. Vou jogar mais uma com vocês, galera. Vamos lá. Na verdade, certo, eu devia voltar lá. Opa, peraí. Eu devia voltar lá, né, mano? Onde que é que eu tava, mano? Ah, aqui, ó. Será que é aqui? Não, aqui é o tutorial. Aqui, aqui. Aí eu já tava, né? Acho que aqui é onde eu tava, hein, mano. Não, não sei lá. Tá, vambora nesse aqui. Não sei o que tá acontecendo, mano, mas vambora. Tá legal pra caramba. Tamo batendo pra cacete nos carinhas aí. Isso que importa. Segundo o decreto do Arte Iladir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Iladir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Iladirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Ah, essa parte que a gente já fez, mano. Vamos aproveitar que a gente tá aqui nesta parte, galera, e vamos fazer o seguinte. E vamos naquela parte que eu não fui explorar. Ai. Filha da mãe. Nossa. Ah, eu vou morrer, mano. Eu tô com uma sangue suga no... Nossa, tá muito mais carinha aqui agora. Olha o tanto, galera. Mano. Eu tenho medo quando vem um creeper do meu lado que eu não bato nele. E aí, outra armadura. Ai, que filha da mãe. Tá. Ah lá, galera. Acho que agora... Ei, bugou? Será? Ah, invoquei um cachorrinho pra me ajudar, mano. Olha aí. Aprendi que aqui a gente dá um dash. Toma. Ui, o problema é que tem que dar dois tapos pra matar o creeper, né, mano? Essa missão aqui eu não fiz não, galera. O cachorrão é brabo, hein, mano. Tanca lá. Olha. Eu vou andar com o mapa aberto. A gente tem que ir pra lá. Vamos pra cá, mano. Só pra ver o que tem aqui. Vamos explorar agora. Essa poção é sobrinha boa, mano. Pegar quando... Oi. Quando você vai dar um stealth no cara, né? Tá, porra. Vamos explorar. Vamos explorar. Oi. É tanto de baú que tem aqui, mano. Ó, só ele tanto de flecha que o lobinho sofreu já. Tá, tem... Ah, tem mais pra cá, ó, galera. Vamos pra cá. Só. Tá, show de bola. Nosso lobinho tá quase indo... quase morrendo. Ah, a gente já fez isso aqui sim, né? É, a gente já fez isso aqui, mano. É, a gente já fez sim, mano. Opa, então vem, zumbizado. Então vem. Será que é pra cair na porrada? Eita. Ele vai morrer daqui a pouco. Eita, eu tomei. Eita, ele morreu, mano. Só que eu não consigo chamar ele agora. Porque ele morreu, né? Tomei no rabo. Toma aí seu próprio veneno. Tem alguma coisa, será? Sei lá, acho que não. Galera, eu não faço ideia se eu já vim aqui ou não, mas acho que não, né? Não, acho que eu não vim aqui não, hein, galera. Filha da mãe. Começa a matar de longe esses carinhas aqui, mano. Tá, aqui é saída. Aqui não dá nem pra atacar, né, mano? Quando eu tiver Creeper eu não vou arriscar muito, não. Ah, tem um baúzão ali, ó. Peguei o Tadinamite. Tá. Função de agilidade. É, acho que a gente explorou 100% aqui. Porém, eu não faço ideia se eu já... já vim aqui ou não vim. Não lembro. Vai, cachorro, vai. Olha, peguei um machado raro. Porém, é pior que o meu. Olha lá, galera, olha lá, olha lá. Eita. Nossa, o tanto de zumbi que tinha aqui. Tá, galera, eu vou vim pra... Ah, pera aí, vamos ver o que tem ali, mano. Vamos até o final. Nada. Show de bola. Nossa, olha o tanto de flecha que tem no cachorrinho ali, mano. Flecha até no olho dele. Sempre que tiver... Um Creeper... Ah, tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que que é, ó. Acho que não dá nem pra ver, na verdade. Enfim, quando tiver um Creeper, eu vou sempre me matar na flecha. Vou tentar, né? Pra você não ficar apavorado. Porque eu vou confessar pra vocês que bate um desespero, hein, mano. Hum, aqui não tem nada. Aqui também não. Tá, vamos pra frente. Tá. Foi bicho na água, mano. Não tem nada pra cá. Olha, pegar essa armadura aí. Nem sei pro que que serve aquelas armaduras ali, mas a gente pega. Nossa, tem muito inimigo nessas dungeons, né, mano? Eu vou tentar jogar uma online pra você. Aí, quase. A próxima, né? Tá, foi-se. Ah, tem um baú aqui, mano. Valeu a pena por causa do baú. Vamos lá. Como é que eu faço pra entrar ali, será, mano? Será que dá pra entrar? Ah, dá. Na verdade, é por aqui que a gente tem que ir, né? O que é que eu faço pra entrar ali? Tá. Toma, vaca. Olha, o cara atirou na vaca aqui. Aí. Ih, ele mata? Ele mata a mesma garotada lá. Ih, ele bateu em área. Opa. Ah, esqueleto. O que tem pra cá, galera? Será que tem alguma coisa, né? Tem nada. Tinha um acampamento ali, né? Porém, né? Sabe-se Deus o que ia acontecer com as pessoas ali. Toma, toma. Ah, galera, eu vou meter a cara, mano. Eu tenho poção de vida ali do lado, ó. É infinita, eu acho. Ah, sanguessuga é esse negócio aqui. Você bate pra, literalmente, sugar a vida. Uia. Galera. Venha. Ah, tem mais um aqui, ó. Agora sim. Toma. Toma. Caramba, eu tô bem... É bem legal o jogo, mano. Vamos pra cá, ó. Ah, é uma vila aqui, ó. Ó, tem uma entrada ali, mano. É uma dungeon mesmo. Tô pegando muita armadura, galera. Porém, né? Tô usando nenhuma, praticamente. Ô, começa o burro, mano. Deixa eu vir pra cá. Aí. Eu quero entrar nessa dungeon aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Ah. Plan. Pronto. Vamos sair feliz daqui agora. Ah. Eu lembro que aqui tá uma dano de queda, né? Infelizmente. Então, tomar um pouco de cuidado. Caramba, tem cara aí. Caramba, cara. Ui, eu peguei um arco melhor que o meu, mano. Ai, toma banho, arco-aranha. Tem nada aqui? Nada. Tinha um baú aqui, não tinha, galera? Desse lado pra cá. Ai. Tem. Tem uma aranha, gente. Nossa, ganha bastante... Bastante rubi, né? Eita. Pera aí, galera. Porra, esse arco aqui é melhor que o meu, mano. Melhor que o meu tá encantado ainda. Nossa, meu arco encantado era pior que aquele lá. É, a gente já fez isso aqui sim, mano. Tomar cuidado, porque parece que a dificuldade aqui tá... Um pouco maior, né? Como ficou o rubi lá pra trás. Filha da mãe. Aquela tara pro rubi, né, mano? Eu sou assim, galera. Eu só consigo sair de um local quando eu terminar ele 100%, mano. Ó uma cumbera aqui. Ai. Ah, tá. Eu consigo spawnar ele, tipo, perto de mim, mas porém a vida dele fica a mesma. É. Infelizmente o doguinho vai morrer, mano. Agora seja contra isso. Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir segurar ele, mas não. Vem. Nossa, eu preciso muito de eu trocar a merda principal, mano. Uma espada, qualquer coisa. Ó lá, viu? Pera aí, galera, que eu vi uma parada aqui, ó. Ai, toma banho, rapaz. Toma. Cadê? Falta um só, né? Falta um só. Tem nada pra cá, será? É, tem uma vaca. Ah, tem, tem ali, ó. Pera, até que é interessante esse negócio do cachorro, porque ele spawna rápido. Então. É bem tranquilo você ficar usando ele. Galera, eu tô louco pra usar essa dinamita aqui, hein. Ó lá, ó lá, ó lá. Eita porra. Toma, toma. Ui, o que é isso aqui? Pera aí. Ih, matou a aranha, mano. Apesar que é por aqui, mano, vamos explorar ali, pera aí. O que é que tem ali? Vai que tem alguma coisa interessante. É, tem porra aí muito interessante aqui. Me batendo, vagabundo. É, aqui dá pra dar uma explorada, Master, tá? Vamos pra cá, ó. Eita, que porra era essa, mano? Ele matou meu cachorro, mano. Caralho, zumbi encantado da porra, mano. Tem nada pra cá. Ah, podia ter alguma coisinha, né, cara? Ah, tem um bagulho, ó. Caramba. Eu bem de bom andando e, de repente, o zumbizão vai lá e mata o meu cachorro, mano. Confesso que fiquei surpreso, né, mas... A gente vai spawnar ele de novo, né, então. Ui, mano, cemitériozão. Dá até medo, né? Tô brincando, dá medo. Ai. Vai falar, macumbeiro. Ah, aqui é o finalzinho, né, mano? Vai, cachorro. Pega. Ai, me dá uma flechada. Pega, pega, pega. Ah, aí. Cara, bata-fuck aquele baú ali, ó. Ah. Interessante. Eu não vou ir ali embaixo, não, cara. Tem uma lava ali, ó. Tava morrendo ainda. Show de bola. Mas quase pegamos o level 5, pelo menos. Esses aldeões estão livres das garras dos villagers, graças a você. É, graças a você. Fale com isso. O que é que ajudou a gente a guiar? Olha. Curandeiro da alma. Mulher do curandeiro. Alma, freio que treme. Poder das almas. Tá. Bem, galera. Eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. Convido todo mundo aqui que se inscrever no canal. Temos vídeos todos os dias aqui. E é isso. Obrigado quem ficou assistindo. Até a próxima. Fui. E aí